Fala galera do TV Cifras, no review de hoje vamos conhecer o kit de som profissional da Rayonik Então vamos conhecer os itens que vêm nesse kit O kit vem com uma caixa ativa Hunter 2000A, uma caixa passiva Hunter 2000P e pedestais de alumínio com regulagem de altura para as caixas de som Então agora vamos conhecer os recursos da caixa amplificada Um falante JBL de 12 polegadas com potência de 100 watts RMS As caixas também são equipadas com um drive titânio de 1 polegada Alça lateral para transporte Pontos para fixação de fly Encaixe para empilhamento Encaixe para o pedestal que acompanha o kit E angulação para o monitor de chão Então agora vamos conhecer a parte de trás da caixa de som Começando por cima, uma saída de linha XLR Que você pode ligar outra caixa ativa ou levar uma fiação direto para o seu gravador Por exemplo Uma entrada de microfone também XLR, balanceada Para você colocar o microfone direto na caixa Uma entrada de linha RCA e P10 O RCA é para mixer Para você colocar um aparelho mixer Do DJ por exemplo Ou um tape E o P10 você pode até colocar um instrumento ativo Um pouco abaixo dessas conexões Nós temos um painel de controle FM USB Ok? Nesse painel de controle nós temos uma entrada USB Comandos para adiantar e voltar a música Dar play e pause E um visor de LCD E no canto em cima aqui da caixa Vocês podem ver Um botão que liga e desliga esse sistema A gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho A caixa ativa ainda conta com uma dupla ventoinha Para garantir o bom funcionamento dela Evitar o aquecimento E mais abaixo a gente encontra A entrada para o cabo AC de energia Um porta fusível nele Isso é bem bacana Porque se você tiver algum problema com o fusível principal Durante uma festa você tem onde guardar um fusível da própria caixa Aqui ao lado logo o fusível mesmo principal O chaveamento 127 220V Botão de liga e desliga Antena FM Logo abaixo aqui da antena nós temos uma saída auxiliar Para cabos P10 De 8 ohms Você também pode usar cabos Picon Para fazer a ligação da caixa ativa com a passiva Ok? Então de baixo para cima aqui Vamos conhecer cada botão aqui da caixa ativa Ela tem um botão de master principal Que é o botão do volume da caixa Um equalizador em 4 vias Grave Médio grave Médio agudo E agudo Esse equalizador de 4 vias é bem bacana Porque você pode timbrar a sua caixa Dar aquele jeitinho um pouquinho mais de médio grave Um pouquinho mais de médio agudo Certas caixas no mercado só tem grave, médio ou agudo Essa aqui vem com essa particularidade Que vai te dar uma maior versatilidade no teu som Você vai poder timbrar o teu som um pouco mais do teu jeito né? Acima do equalizador a gente tem um botão Que é o botão de linha Que na verdade ele controla o volume da saída de linha E por fim O volume individual do microfone O microfone conectado na entrada balanceada de mic Vai ser comandado por esse volume Ok? Por esse botão Então agora vamos ligar a caixa ativa Coloquei aqui o cabo do AC E agora eu vou ligar a caixa Vocês vão ver que a ventoinha funciona imediatamente Quando a gente liga a caixa Eu vou desligar a caixa Tá? Pra conectar o cabo XLR Na saída de linha Porque nesse momento eu liguei O meu gravador Pra que vocês possam ouvir o som da caixa direto nele Tá? Vou colocar o pendrive E vou ligar a caixa de som E agora eu vou acionar Esse botão aqui Que liga o painel Você vê que a música já começa imediatamente a tocar E tudo é controlado nesse botão de linha Só que aí eu quero uma música mais agitada Como é que eu faço, né? Você vai ver aqui no painel A gente tem o botão de adiantar Vou trocar a música então, hein? A partir de agora nós estamos com outra música Quero apertar pause Apertei o botão de play que é o mesmo da pausa, ok? Pra voltar a música basta apertar novamente o botão de play Esse painel de controle vem com esse controle remoto aqui, ok? Nele você comanda todas as funcionalidades que ele tem Vamos ver aqui então como é que é abaixar e aumentar a música no controle Vou aumentar aqui o botão de linha pra gente ouvir a música Abaixando o volume Tá aí Mais baixo Aumentando o volume Pause Play E agora os sequenizadores Pop Rock Rock Jazz Clássico E o normal Apertar o botão de mute Então, nesse controle remoto temos todo o controle do painel na nossa mão, ok? Isso facilita quando você estiver tocando ao vivo, quiser acionar uma música, a caixa está alta, está distante de você, está aqui Vamos desligar aqui a caixa Então, agora vamos falar da caixa passiva do kit profissional de som da Rionic Hunter 2000 Hunter 2000 A caixa passiva é bem mais simples, ela só recebe a informação do som do amplificador, da caixa amplificada Ela conta com essa entrada de cabo paralelo P10 P10 E essa entrada espicon Para cabeamentos que vem com esse tipo de plugue, ok? Esse kit também vem com esse cabo paralelo Vou mostrar pra vocês como funciona a ligação da ativa para a passiva com esse cabo paralelo, ok? Coloca aqui P10 Entrada P10 dela E vou ligar na saída da caixa ativa Pronto, a partir de agora as duas estão conectadas E a potência do som que sai da caixa amplificada, da caixa ativa, vai para a caixa passiva E ainda com essas caixas vem esse apoio Para que você transforme as caixas de public address para caixas de retorno Ou monitor de chão Basta encaixar os suportes aqui E tá aí, você tem um monitor de chão E por fim, vamos conhecer os pedestais de alumínio Que acompanham também esse kit de som profissional da Raionic Os pedestais são de alumínio, bem reforçado Com acabamento preto fosco Suportam até 60kg E tem altura ajustável de 1,10m até 1,87m Como você pode ver nas imagens Ele tem esses furinhos aqui para que você coloque a barra de segurança na altura que você deseja É isso aí galera, esse foi o review então com o oferecimento da Mundo Max do kit de som profissional da Raionic Espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, curtam o vídeo Um abraço e até a próxima Vamos curtir o som aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí